Tem saído algumas notícias sobre a 7800 XT. O que é que vocês acham que vai ser o desempenho da 7800 XT? E qual o preço, já agora? O que é que vocês acham que vai ser o preço? Eu tinha visto que ia ter um desempenho pior que a 3070. Caixas? 650 paus? Caixas para custar a 7800 XT? Eu espero que seja melhor que a 61950 XT, mas as novas placas são piores que as da geração anterior. Não me acredito que seja melhor que a 61950 XT, até porque se for melhor que a 61950 XT, vai ficar perto da 7900 XT. Porque a 7900 XT é apenas para aí 8% mais rápida que a 61950 XT. Portanto, não fazia muito sentido. Este vídeo é patrocinado por VIP CDK Deals. Este é um site dedicado a oferecer os melhores preços em jogos e software. Neste momento, vocês podem ter uma key do Windows 10 Pro a OEM por um preço muito baixo. Procurem pelo preço mais baixo e coloquem o meu código de desconto CS25 para 30% de desconto em qualquer key. Podem fazer o pagamento seguro através de Paypal e, mal efeito em pagamento, deverão receber o código na vossa conta, assim como no vosso e-mail. Para ativar o Windows, basta apenas procurar por Ativar, no menu Iniciar do Windows, e colocar o vosso código. Se quiserem saber mais, cliquem no link em baixo na descrição. Mas vamos ver aqui algumas coisas. Primeiro, já foi visto algumas. Asrock 7800 XT. Que te traz 16 GB de VRAM. O chip é o Navi 32. 256-bit Memory Buzz. Portanto, basicamente é mais ou menos isto. Agora, qual foi a cena interessante? Foi. A 7800 XT, aliás, a AMD tem uma Radeon Pro W7800. A Radeon Pro W7800 é aquelas gráficas para trabalho, design gráficos, essas merdas todas. E eles têm essa gráfica. E o que é que fizeram? Pegaram nessa gráfica e simularam a performance da 7800 XT. Até acho que foi o Igor Leibs, se não me engano, que fez isso. W7800 Pro é uma versão mais fraca da Navi 31, com 70 compute units e 4.480 Steam processors. 32 GB de RAM. É óbvio que não vai ter 32 GB de RAM, vai ter 16. Isso é óbvio. Ou seja, esta tem 32 GB de RAM. E um pico de Memory Bandwidth de 576 GB por segundo. É óbvio que a 7800 não vai ter isso. Obviamente. Mas, ele basicamente conseguiu bloquear e pôr só 16 GB de RAM na gráfica. Que é para simular a 7800 XT. Ok? O TDP, eles dizem que o TBP, Total Board Power, foi ajustado para 270 watts. Ok? Nesta gráfica. Mas o que é que interessa aqui? É o desempenho que eles dizem que ela terá simulado a 7800 XT. A W7800... A W... A PRO W7800, que acho que é isso que se chama. A PRO W7800, isto é a gráfica desenhada para trabalhos. Ok? Para design gráfico, espécie as cenas todas. Por isso é que ela traz 32 GB de RAM. Edições e cenas e afins. É uma gráfica profissional. O que é que eles fizeram? Limitaram a gráfica para ela ser... Ou para simular como será a 7800 XT, que é a gráfica que vai sair para o mercado do gaming. Ok? Então o que é que eles mostraram aqui? Ok? Basicamente, mostraram qual seria o desempenho relativamente às outras gráficas que têm saído. E se nós formos aqui a ver, temos aqui, teoricamente, isto é a average performance relativamente à 6800 XT. A 4K. Ok? A 4K. E vamos ver quanto é que ela tem de desempenho a mais. Portanto, são 112 FPS, portanto, são 112 FPS a dividir pelos 100 FPS, são 12%, basicamente. 12% a 13% mais rápida do que a 6800 XT. Vai andar ali... Opa! Basicamente, ela vai ter o mesmo desempenho, praticamente, do que a 6900 XT. Basicamente. Ok? E se nós formos ver, por exemplo, eu vou pôr aqui, RX 7900 XT Review. E se nós formos ver as reviews da 7900 XT, temos uma ideia de quanto é que é a diferença da 6900 XT. Porque se formos aqui, e vamos ver em 4K, não é mesmo? Ok? Isto é 1440 P, 4K. A 6950 XT para a 6800 XT, estamos a falar de 84 a dividir por 70. 20%. Ok? Ou seja, a 7800 XT vai estar entre a 6900 e a 6950 XT. Ou seja, não chega a ser uma 6900 XT, não chega a ser uma 6900. Andar ali no meio. Agora, qual é... Primeiro, acho que o desempenho não é nada de especial. Até porque, se formos aqui a ver a 6900 XT, nós já vimos 20%, não é? A diferença da 6800 XT. A nível de preços, eu não sei a quanto é que está a custar a 4070. Mas, eu iria apostar que iria ser algo aí pelo género. RTX 4070, por exemplo. 639 paus. 639 paus. 639 paus. Eu vou ser sincero. Mas, atenção, a 4070 tem um desempenho de uma 3080. Portanto, a 7800 XT vai ser mais rápida do que a 4070. Segundo estas estimativas, a 7800 XT será mais rápida do que a 4070. A nível de preços, Sousa, muito obrigado pelo follow meu e bem-vindo aqui à Tasca. Ela não pode custar, para mim, para mim, ela não pode custar mais do que uma 6950 XT. Porque, se ela for mais cara do que a 6950 XT, sendo pior, e eu estou-me a cagar porque eu já sei o que é que eles vão fazer. Eles vão dizer que é mais barata do que o preço que saiu a 6950 XT. Mas, isso não é o que interessa agora. O que interessa é que preço é que está a 6950 XT. Por outro lado, eles vão ter que pôr mais cara do que a 6950 XT, se não, não vendem a 6950 XT e vão ficar com o stock. Portanto, quanto é que custa a 7900 XT? 900. E a RTX 4070 Ti, 899. Eu vou apostar, eu vou apostar, eu acho, pessoalmente, eu acho, que a 7800 XT vai custar 699 dólares. E a 699 dólares, 720 euros, mais ou menos, cá em Portugal. Não sei porquê. Porquê? Ou 690, ou 699 dólares, ou 650 dólares. Sinceramente. Acho que vai ser o preço. Porquê? Porque a 4070, teoricamente, é mais fraca e custa 639 euros. Eu acho que eles, se calhar, ou põem o mesmo preço que a mais barata da 4070, ou ligeiramente acima, por ser melhor. Eu acho que vai andar por aí os preços. Vai andar por volta dos... Eu vou dizer de 650 a 700 euros. Por aí. 650 a 700 euros. Que acho que é o que eles vão apostar. Por 650 a 700 euros. Apá, não sei qual é que compraria. Entre essa, a 7800 XT, e a 6950 XT. Quais são as vantagens de uma e de outra? 6950 XT é melhor. É melhor cerca de 8% melhor do que a 7800 XT. Isto presumindo que estes valores estão corretos. Mas, provavelmente, opá, não sei. Não me admirava nada que estivessem, porque é o que temos visto nestas novas gerações, que é o que sobe acima da geração anterior, é quase nada. Agora, a 6950 XT é melhor. Vai andar cerca de 8% melhor do que a 7800 XT. Tem o mesmo VRAM. E, basicamente, é o... E é mais ou menos o mesmo preço. Basicamente, é isto. O melhor. O que tem de bom é a 6950 XT. A 7800 XT, o que é que tem de bom? É apenas 8% mais fraca. Tem o mesmo preço. Teoricamente, iria consumir menos. Teoricamente. Não me acredito que vai acontecer. Tem o encoder AV1, que para quem faz streaming no YouTube, para já, é espetacular, porque o YouTube suporta. Para quem faz na Twitch e no resto, é igual ao litro. Só quando eles suportarem isso, é que vai ser. Melhor raytracing. E é isso. Portanto, nem sei qual gráfica é que eu escolheria. Provavelmente, eu ia para a 7800 XT, na mesma. Provavelmente. Não me importava de perder 8%, mas ficava com uma cena nova. Uma geração nova. No entanto, acho que deveria ser mais barata. O preço ideal seria 600 euros. Ok? Ou seja, ela saía tipo 579 dólares. Estás a ver? E ela vendia por 600 euros cá. A mais barata. Acho que não era mau preço. Para uma 7800 XT. Mas não sei. E qual é que vocês escolheriam? Mediante isto, que gráfica é que vocês escolheriam? 6.950 XT. 7800 XT. Tendo em conta que elas seriam mais ou menos o mesmo preço. O desempenho da 6.950 XT é um bocadinho melhor. E basicamente é isto que me faz confusão nas novas gráficas que têm saído tanto da NVIDIA como da AMD, que é que eles lançam a gráfica e a partir do momento que tu não sabes, estás de comprar a geração anterior ou a nova, algo está errado com a nova. E eu acho que o meu ponto de vista é este. Se tu achas que, ou ficas indeciso, se vale a pena comprar a nova em relação à anterior, algo está errado com a nova. Porque não devia ser assim. Devia ser tipo, não, compensa a nova. É o mesmo preço e tem tipo 30% mais desempenho. Não, não acontece. Já com a 7600 XT foi a mesma coisa. Aliás, da AMD, a única que se aproveita, que vale a pena pelo preço, se calhar, e mesmo assim está cara, é a 7900 XTX. Fora isso, fora isso, nenhuma dela não vale a pena. Porque a 7900 XT, o preço que está, compensa mais comprar a 6900 XT, porque é 8% menos, mais fraca do que a 7900 XT, mas é muito mais barato. Muito mais barato. A 7600 compensa mais comprar uma 6700 XT do que comprar a 7600. Portanto, pá, não sei. Mais uma vez, e eu acho que isto é, o lema destas novas gerações é, mais uma gráfica, mé. Acho que é o que vai sair. Mas vamos aguardar para ver, opá, até pode ser que a obra de espírito santo seja, não vai ser. É impossível, não pode ser. No máximo ela será igual a uma 6900 XT, no máximo, para mim. Porque se for mais do que isso, fica muito perto da 7900 XT, ninguém compra a 7900 XT. Mas vamos dizer uma coisa. A NVIDIA, pelo menos, tem uma coisa, uma mais-valia em relação à AMD. Consomem muito menos as gráficas que a geração anterior. Mas nem se compara. Muito menos. A AMD, neste momento, o desempenho é... O consumo é igual, tipo, mé. Tipo, de que é que vale? O preço é, mé. Não tem nada que desaproveite ali, estás a ver? Nas NVIDIA, pelo menos, o consumo baixou consideravelmente. Mas é uma cena absurda. Por exemplo, a 4070, que é o desempenho de uma 3080, eu tenho a minha 3080. A minha 3080, a puxar, gasta 330 watts. Às vezes 350. De estoque. A 4070 anda nos 200 watts. Por aí. Tipo, 200 e poucos watts. É uma diferença abismal. É uma diferença abismal. A AMD tem praticamente a mesma merda. Consumos, tipo... Não é nada de especial. Não é nada.